gente olá eu recebi os pedidos aqui de explicar eu fiz um comentário no instagram que a pior coisa que um violinista pode fazer é tocar ao invés de estudar qual que é a diferença entre tocar e estudar então quando você toca violino você meio que tá desconectado e você tá lá e você fez uma coisa aí você fala nossa tá ruim né saiu tudo desafinado ok nossa caramba tá ruim isso aqui e vai talvez você toque ele inteiro do começo ao fim e fala nossa preciso tocar isso mais um monte diferente isso é tocar violino isso não é estudar então tocar violino é uma coisa que a gente faz no palco e estudar violino é o que você faz sempre que você pega o violino então você vai pegar o dom né você vai ver como que é o som é apertar é soltar os dedos e qual que é a afinação das notas a gente quer mais para cá E mais para cá. Entendeu? Fixa mais um pouco. Câmera lenta um pouquinho mais. E aí você chegou em um ponto e conectar. Ok. Deixa eu sentir. a pulsação agora eu tensionei tudo deixa eu relaxar ok tá tá ficando próximo do está bem legal aí eu repito algumas vezes a mais isso se eu fizer só isso do dom ron hoje tá bom fica mais um pouco lembra disso talvez mais uma passagem zinha ou pode ser uma passagem do final aprende bem isso daqui e aprende uma última parte do final e é isso absorve isso deixa o teu corpo entender isso que você fez agora quando você não tá fazendo nada você não sabe realmente que aqui você tá tenso você tá duro e você tá a caminho de aprender o dom ron hoje tá então vocês entenderam o que que é você tocar que seja chefe que seja flash que seja dunes qualquer coisa que você tá tocando e você tá olhando assim para o nada você tá lá tocando e você não tá conectado com o que você tá fazendo isso é tocar isso é tocar tocar não tem uma validade uma funcionalidade prática para a gente fora do palco você tem que treinar como tocar também você vai ter aquele seu momento falando agora vou tocar do começo ao fim para o verão um ensaio geral uma passagem para eu entender aonde dá problema para eu trabalhar esses problemas não adianta também você tocar só o concerto todo lento cuidando de cada nota e nunca tocar inteiro você tem que tocar o dunes recomenda tocar todo dia de manhã a primeira coisa frio para ver onde tem problema e você vai trabalhar esses problemas então cada vez que eu pego o violino e eu vou afinar o violino eu penso em onde eu tô colocando o arco e nunca tá gente espero que isso tenha ajudado se alguém tiver dúvida me escreva aqui compartilha com os amigos aí dá um likezinho me fala se funcionou tudo de bom gente com os amigos aí 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 Obrigado.